A Prefeitura lançou hoje de manhã o programa oficial dos 200 anos com o que vai acontecer daqui pra frente até o bicentenário. Dentre os projetos estão a padronização de fachadas de lojas e atividades nos bairros do município. Construir juntos o legado. Esse é o tema do projeto dos 200 anos de Nova Friburgo, lançado hoje na sede da Associação Comercial, num café da manhã. Foram apresentadas as metas e os eventos que vão acontecer pelo bicentenário. O eixo principal é a questão da educação. Nós estaremos falando com essas crianças, nós estaremos envolvendo a educação ambiental. Porque o que eu digo, nós temos que envolver a sociedade toda, todas as comunidades. Que a população se envolva, que a população possa entender definitivamente que todos esses projetos são pra eles. Entre os outros assuntos, foram exibidos planos nos setores das parcerias e dos valores, meio ambiente, história e memória, comunicação e as relações nacionais e internacionais, mudanças estruturais e os núcleos de ação em cada área citada. Em destaque, o meu bairro mais 200. As atividades já começam amanhã com a estreia do Espaço São Geraldo. Algumas ações já estão acontecendo, por exemplo, a construção do livro dos 200 anos, a equipe já está trabalhando. E nós temos várias ações que vão estar acontecendo nos próximos meses como preparativo para fazermos definitivamente o calendário. Vamos iniciar também a nova fase de consulta aos consulados. Dos 10, 3 já foram consultados e aceitaram. Além disso, já confirmou a vinda do presidente da Suíça. Enfim, são várias atividades que já estão acontecendo e que vão ter o seu desenlace final no mês de maio de 2018. Como está sendo também a relação dos distritos para os 200 anos e para a área rural? Muito se é falado na cidade dos 200 anos, mas como englobar a cidade de forma geral nesse projeto? Nós contamos muito com as entidades, por exemplo, no caso da zona rural, os sindicatos, as cooperativas, as associações. Elas estão sendo todas convidadas. E não adianta também nós irmos à zona rural e falarmos o que nós queremos. Nós queremos que eles nos digam o que eles querem. Nossa intenção é fazer com que os 200 anos alcancem todas as comunidades. Na ocasião, o prefeito Renato Bravo sancionou a lei da cidade limpa e anunciou o lançamento do projeto Cidade Verde no dia 12 de setembro. Uma iniciativa para plantar 200 mil mudas e 50 mil flores até o ano que vem. É muito importante, na verdade, esse desenvolvimento das localidades em si. Melhorar cada localidade com todos esses viés que a gente já participa. Mais que um evento, mais que uma festa, realmente é melhorar a Friburgo.